Agora a gente vai ao vivo, sabe pra onde minha gente? Pro nosso litoral piauiense, Luiz Correia, com o repórter Helder Felipe, que vai trazer pra gente todos os detalhes do Meio Norte Verão. Muito bom dia, tá gostoso aí, hein Helder? Vento gostoso, solzão, viu Carlinha? Bom dia a você, quem acompanha de todo o Brasil o Revista Meio Norte. A gente falamos, como você já disse, direto de Luiz Correia. Um feriado, muitas férias aqui, muita gente já se preparando também pra vir até o litoral do estado. Teremos amanhã, a partir das 15 horas, a transmissão ao vivo do Meio Norte Verão. Serão vários eventos que vão ser realizados aqui na Praia de Atalaia. Tem o Open Nordeste, tem o Circuito Esportivo e também o Piauí 40 graus. Estamos movimentando, então, o nosso litoral, trazendo muitos esportistas, atletas. E a gente já vai conversar agora com o Paulo Emérito, que é organizador da Pisa Entretenimento, o Open Nordeste de vôlei de praia. Como é que ele está sendo preparado? Bom dia. Pois bem, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores da Grandona, né? Expectativa tremenda aqui, profissionais, atletas, profissionais, Piauí, Ceará, Maranhão, que estarão presentes nesse circuito pra disputar aqui o tão sonhado título de campeão desse evento. Então, estamos desde ontem preparando todo o cenário pra que eles possam, que a gente possa começar amanhã e finalizar no domingo esse circuito. E o, no caso, e o Open Nordeste? Não, eu acabei de falar do Open Nordeste, são atletas profissionais. E paralelo a ele, nós vamos ter um evento pra atletas que não são tão profissionais, mas tem um papel importante no desporto, né? Tanto no... aqui vai ser vôlei, nós vamos ter no circuito handball de praia, vôlei de praia, futebol de praia e o futebol. Olha só, Carlinhos, tem muita gente que daqui a pouquinho, tenho certeza que está nos assistindo, sobretudo de Teresina, vai já pegar a estrada, vir para o litoral, afinal de contas, estamos na última semana do mês de julho, mês das férias. E vão ter aulas também para crianças, adolescentes, aulas de pessoas que não sabem muito bem o surf de esporte. É, pensando em agregar, né, e as crianças, né, ficam aqui na praia às vezes sem ter o que fazer, nós vamos ter oficinas de surf e kite, pra poder fazer com que as crianças tenham aí um entretenimento na praia. Muito bem, então todo mundo convidado para vir para cá. Com certeza, maravilha. Estamos aqui esperando, aguardando. Perfeito, vamos conversar agora com o Adriano. O Adriano, ele é diretor de desporto escolar, Adriano Dias. Adriano, a importância de um evento como esse, movimentando o litoral, trazendo turistas e também trazendo as pessoas que moram aqui nos entornos para a prática esportiva. Bom dia, bom dia a todos. É grande, a importância é muito grande de um evento como este, que todo ano se realiza aqui. Este ano, através da Secretaria de Esporte, da SESEP, da nossa secretária Josiane Campelo, a gente veio com várias novidades. A gente estamos implantando hoje, pela primeira vez, a nova modalidade aqui da praia, que é o Red Beach, que é o handball de areia. Teremos competição de vôlei de praia, amador. Teremos competição de futebol de areia. Teremos oficina de Cate Sanf aqui na praia durante esses três dias. E outra inovação que a gente tem é a travessia de mar aberto, que acontecerá no domingo, dia 30, na Lagoa do Portinho. Muito bom, então. Todo mundo convidado também para participar desses eventos. Você que ainda está em sua casa, venha para cá, que aqui o nosso litoral piauiense vai estar cheio hoje. Vai ser muito bom. Esperamos todos vocês aqui. É isso. Vários eventos. Inclusive, a Rede Meio Norte vai transmitir ao vivo amanhã, a partir das três horas da tarde. É o MN Verão, aqui direto do litoral do estado, na tela da Grandona. Minha querida Carlinha, daqui a pouco eu volto com você ao vivo. Nós vamos conversar com alguns atletas também, aqui que estão empolgados para participar desse evento. Volto com você. Olha, Helder, olha, gente, dá vontade de já ir para a praia, não dá, não? Olha, vou já ligar para a turmarinha e vou dizer, amor, vamos para o litoral piauiense, bora, 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 esse final de semana vai ser tudo de bom. Meio Norte Verão. Olha aí o nosso litoral piauiense nos chamando para embarcar para ir, hein, Helder? Olha, me espera, viu? Porque eu vou aí curtir esse litoral piauiense também, esse meio Norte Verão, junto com vocês, porque olha que praia, minha gente. Gente, o nosso litoral piauiense é lindo demais, né, Jamile? A gente fica olhando assim, a gente fica, nossa, ô Deus maravilhoso, gente. Aí a praia de Luiz Corrêa, o nosso Meio Norte Verão especial, viajando aí para o litoral piauiense, vai dar praia, viu, gente? Aqui na telinha da Rede Meio Norte, neste final de semana acontece o Meio Norte Verão 2023, e sábado, a partir das 15 horas, você acompanha uma transmissão ao vivo, diretamente de lá, tá? A nossa equipe vai mostrar todos os detalhes do circuito esportivo, com competições de handbitch, futebol de praia, vôlei de praia, futevôlei, e oficinas de surf e kitesurf. E mais, na mesma arena, você também acompanha flashes do Open Nordeste de vôlei de praia, que trará, sabe o quê, minha gente? 10 mil reais em premiações. E ainda, toda a movimentação do Piauí, 40 graus, que vai levar shows gratuitos para a praia de Atalaia. Então vai ser tudo de bom. Se você está assistindo aí o nosso revista Meio Norte, ficou com vontade igual, eu estou com vontade de ir para a praia, de ir para o litoral, já faz o seguinte, já se programa, porque esse já é o último final de semana das férias, né? Então vamos curtir aí o Meio Norte Verão. Último final de semana de julho será em clima de férias, aqui, na telinha da Grandona. Vem aí, o Meio Norte Verão 2023. Neste sábado, a partir das 15 horas, você acompanha uma transmissão ao vivo diretamente de Luiz Correia em um dos litorais mais lindos do Brasil. Nossos repórteres trarão todos os detalhes do circuito esportivo de verão com competições de handbitch, futebol de praia, vôlei de praia, futebol e oficinas de surf, kitesurf e mais. Na mesma arena, você também acompanha flash do Open Nordeste de vôlei de praia e trará 10 mil reais em premiações. E ainda, toda a movimentação do Piauí 40 graus que vai levar show gratuitos para a praia de Atalaia. Então, já deixa aí na sua agenda. Sábado, seu compromisso é com a gente a partir das 15 horas. Férias no litoral é aqui, no Meio Norte Verão.